o pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim tá bom hoje vamos fazer a pedidos aquele pessoal do canal depois que eu fiz o vídeo dos sapinhos com vaso é uma namoradeira segurando o vaso ok então vamos precisar desse recipiente aqui ó de amaciante esse vidro que você tem em casa tá bom eu não vou dar as medidas cada um vai fazer o tamanho que tiver aí na sua casa ok aqui também vamos usar isopor pedaço de isopor tem até alguns cortados aqui já tá bom então vamos começar a montar aqui ó os braços aqui vou pegar o pedaço colocar aqui e o outro aqui ok com essa fita crepe ó eu vou só envolver aqui do lado vai ficar assim ó ok aí agora para fazer essa parte do ombro nós vamos fazer aqui ó o outro aqui ó tá bom aí na cabeça eu peguei essa caneta aqui ó ó e fiz um um círculo não, um oval aqui, tá bom? Então eu vou recortar todo esse daqui e vou passar para esse isopor também, para formar a cabeça, ok? Ó pessoal, com essas duas partes cortadas aqui, eu vou fazer isso, ó, começar da forma, tá certo? Ó pessoal, já modelamos aqui o isopor de forma de cabeça, aí pegamos a fita crepe, ó, só juntar as duas partes, aí vamos reservar aqui, nesse momento aqui eu tenho esse pedaço aqui, ó, de cano PVC, vou colocar aqui, ó, para fazer mais ou menos a medida do pescoço e vou prender com essa fita aqui, para colocar a cabeça. Então pessoal, com o pescoço aqui, ó, vamos pegar a cabeça e colocar aqui, tá bom? E vamos prender novamente com fita. Ó pessoal, eu cortei aqui, ó, duas bolinhas assim mais ou menos, para formar o seio da nossa namoradeira, tá bom? Aí eu vou aqui, ó, só prender. Fica assim, tá bom? Com esse arame aqui fino, ó, nós vamos envolver todo, tudo isso aqui, ó. Pronto, é basicamente isso aqui, tá bom? Agora eu vou pegar os tecidos para a gente começar a envolver nossa peça. Ó pessoal, isso aqui é a natinha de cimento, só cimento e água, certo? E agora vamos envolver esses pedaço aqui, ó, de tecido. Fica assim, aí vamos agora fazer, envolver esse vasinho aqui, foi de uma garrafa de amacião, tá bom? Então eu vou ver aqui, colocar assim, ó, para a gente ter mais ou menos noção, onde a gente vai fazer os bracinhos dela. Ó pessoal, com um pedaço de tira aqui, ó, eu só faço isso aqui para dar um preenchimento, tá bom? No braço aqui, dá para dar a namoradeira. É a mesma coisa que eu vou fazer desse lado, tá bom? Pronto pessoal, agora vamos esperar essa peça secar por 24 horas na sombra, para a gente começar a modelar, tá bom? Pessoal, secou aqui, certo? Nossa namoradeira. E aí aqui fizemos, ó, uma massa para modelar, que já está aqui no canal, mas ela está meia mole, porque vamos dar só um preenchimento nela, tá bom? Aí vamos só umedecer toda a peça, a gente começa a modelar. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. também qualquer outra cola para poder colar os acessórios finalizei tudo com o verniz em spray tá bom então era isso mesmo queria falar e agradecer aos 30 mil inscritos e que venha muito mais pessoal e para quem já gostou aproveita se inscreve no canal ativa o sininho para novas notificações você ser avisado deixa um joinha compartilhe esse vídeo nas redes sociais de vocês para poder estar ajudando outras pessoas também que gosta desse artesanato tá bom comenta lá embaixo que você gostaram e até o próximo vídeo deus quiser um forte abraço e que deus possa abençoar todos poderosamente beijou